Nós falamos agora diretamente aqui da Adornari, do Centro de Conselheiro Paulino. Aqui você encontra muita coisa bonita, objetos de decoração para a sua casa. Agora, Adornari, você sabe, tem a especialidade em colchões, cama box. Lembrando, chegaram aqui cabeceiras, muitas cabeceiras, várias cores, vários padrões. Aproveita, está num preço muito bom. Falou em preço bom, a gente lembra. Olha, colchões, aqui tem todos os tipos de colchão que você precisa. A promoção especialíssima, olha, colchão de solteiro, ortobom, R$ 159,90. A partir desse preço você encontra aqui na Adornari. Conjunto também, olha, cama box, colchão para casal, R$ 10,39,90. Está muito barato. Toda loja está em promoção, tudo em até 10 vezes, sem juros. Outra promoção especial, travesseiro ortobom, qualidade ortobom, a partir de R$ 16,90. R$ 16,90. Corre para cá, porque está tudo em promoção. Os preços estão muito bons, com a facilidade de até 10 vezes, sem juros. Adornari. A Adornari fica no centro de Conselheiro Paulino. O endereço completo está aí no seu vídeo, ao lado aqui do supermercado Big Blue. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto